olá pessoal nós voltamos com mais um vídeo e nesse de hoje eu vou compartilhar com vocês um trabalho que nós vamos fazer aqui em cima dessa laje na verdade o trabalho que nós vamos fazer é uma cobertura porque a laje molha e vocês sabem quando molha automaticamente vai dar infiltração na parte de baixo enfim e para fazer o telhado é necessário também que tenha uma calha para drenar a água então pessoal nós vamos fazer aqui em cima dessa laje uma calha de alvenaria feita de tijolos e eu vou compartilhar com vocês todo o passo a passo que de repente as explicações que nós vamos estar deixando aqui serve para você quando for fazer um trabalho como esse bora lá olhem só pessoal aqui nós temos uma laje que ela mede 30 metros quadrados já foi feito alguns trabalhos de impermeabilização e vocês sabem que o trabalho de impermeabilização mesmo fazendo bem feito ele não dura para sempre sempre vai acontecer um caso de dar alguma infiltração enfim então decidimos fazer uma cobertura aqui já fizemos aquela parte ali da do caimento do telhado vamos fazer uma cobertura com aquelas telhas ali ou talvez a gente faz com outra telha também mas a princípio é aquela aqui nós vamos fazer uma calha nós temos aqui um dois tubos de 50 um desse lado e um outro aqui também que drena a água de toda essa laje ela cai muito bem só que nós vamos fazer uma substituição vamos tirar esses tubos de 50 e vamos colocar logo um tubo grosso aqui de 100 milímetros para drenar a água não sobrar nada a nossa calha e vamos fazer isso aqui ó vamos colocar o tijolo com um espaço de 50 é 25 centímetros de largura e vai ficar a nossa casa 25 centímetros em ambos os lados como esse lado ele faz um ele aqui ó nós vamos pegar naquele ponto podem ver que tá limpinho ali ó nós limpamos toda essa base aqui aqui usando uma escova de aço e aqui vamos fazer todo o processo de impermeabilização é depois de ter feito as alvenarias enfim vamos mostrando para vocês aí continue acompanhando o vídeo então pessoal essa paredinha de fora ela mede 28 centímetros de altura eu quero fazer uma calha de forma que ela fica embutida quem tiver de fora não vê a ponta do telhado nem tão pouco a calha esse nosso tijolo ele mede 19 centímetros de altura ali onde vocês viram que eu acabei de marcar vai ser uma parte que eu vou estar tirando e a outra parte vai completar a altura com o carro que vai vir deitado sobre essa parede enfim vamos cortar o tijolo deixar assim com 15 centímetros de altura olha só como que vai vai ficar agora a simulação já com o caibro e aí usando o próprio tijolo nós vamos fazendo aqui uma contabilidade para saber a quantidade de tijolos que nós vamos cortar ou seja o total que vamos estar usando para este projeto além de cortar os tijolos na altura vamos também cortá-los na parte de baixo ou seja usando a serra mármore vamos deixá-los em forma de canaleta já que aqui na minha cidade não existe esse tipo de canaleta feito de tijolos a não ser de blocos e de blocos de concreto nós não queremos então vamos cortar todos aquela quantidade que nós marcamos lá e que será o suficiente para o nosso trabalho com uma trena nós marcamos a largura da nossa calha que é de 25 centímetros como eu havia falado e aqui vamos cortar um pouco a parede para assim fazermos uma ancoragem e colocar o primeiro tijolo usando a massa de areia cimento e cal na proporção de cinco por um e aí aprumamos o primeiro tijolo de um lado usando a massa do lado de cá com nós temos um pilar então passamos um pouco de argamassa a c2 e vamos fazer uma ancoragem nele para não correr o risco de trincar enfim do mesmo jeito vamos colocar a massa na topa do tijolo assentá-lo todo direitinho usando o nível de mão para deixá-los assim bem certinho e em seguida vamos estar esticando uma linha desse tijolo ao outro e iniciar o assentamento dessa primeira e única fileira para formar assim a nossa casa para você fazer o assentamento dos tijolos não tem segredo não você coloca a massa embaixo coloca na topa do tijolo da mesma maneira como se você estivesse levantando uma parede o segredo aqui é essa linha você deve mantê-la afastada do tijolo com dois milímetros de distância nesse ponto aqui nós vamos colocar esses dois ferros em forma de L para fazer assim uma ancoragem da laje para o tijolo já que nós estamos fazendo aqui uma espécie de viga para grautear estamos usando aqui massa plástica mesmo isso vai soldar o ferro dentro do concreto da laje olhem só pessoal isso aqui é um tubo que ele traz água do poço para a caixa d'água então nós furamos em volta dele ali na laje e baixamos ele e emendamos novamente para que o tijolo passe por cima dele aí e não interfere na nossa calha aqui ó e assim vamos continuar colocando os tijolos aqui e depois vamos colocar os ferros e encher essa canaleta aqui ó após ter feito aquele trabalho concluímos a colocação de todos os blocos nós estamos obedecendo a linha como vocês seguem acompanhando agora bora para o próximo passo e do outro lado aqui onde a nossa calha contorna não tem segredo não fizemos o mesmo procedimento colocamos a massa em seguida aplicamos uma argamassa também colocamos massa na topa do tijolo e com ela ainda fresca nós aderimos lá para que o tijolo ficasse bem ancorado enfim nivelamos aprumamos conferimos a medida para ver se bateu 25 cm que é o que nós determinamos a largura dessa nossa calha e colocamos um outro tijolo finalizamos assim colocando uma linha e por fim o assentamento dos tijolos aqui onde a calha volta também está vendo que nós estamos fazendo uma aprumação de outro tijolo que ela vai dar continuidade e encontrar com aquela primeira fileira que nós fizemos lá na frente a qual vocês estavam acompanhando bora lá tudo pronto aqui pessoal como vocês estavam acompanhando aqui já ficou o corredor da nossa calha a largura de 25 cm e olha lá para vocês verem o declife do telhado aqui nós seguimos a mesma coisa né fizemos até o encaixe da peça de madeira que vai encaixar aqui no caso aqui no é uma peça de 11 centímetro 11 por 6 está aqui o corredor da nossa calha e aqui aquela primeira fileira de tijolo que nós passamos fazendo assim uma viga né colocamos os ferros e agora vamos encher de concreto e para concretar essa nossa canaleta nós vamos fazer um concreto com as medidas de duas medidas de areia e vamos colocar duas de brita também a brita que vamos estar usando aqui é uma brita zero e vamos colocar uma medida de cimento então vai ficar um concreto muito resistente aqui na medida de 25 mpa e vamos lá e vamos lá tudo concretadinho por aqui agora é só aguardar a secagem tudo concretadinho por aqui agora é só aguardar a secagem colocamos esse caibro aqui em cima da paredinha como vocês estavam acompanhando isso aqui é apenas para receber a telha colocamos de fora a fora deixamos ele aqui com uma distância de 2 cm aqui da borda tudo isso aqui vai virar reboco, então o reboco vai respaldar junto com o caibo agora nós vamos fixar ele aqui nesse concreto usando parafusos e bucha se você assistiu o vídeo até aqui sem pular nenhuma cena, está gostando desse trabalho não esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal caso seja novo por aqui só explicando, esse caibo que nós estamos fixando nessa nossa paredinha onde é a calha ele é o que vai receber a telha do telhado, portanto vai ficar bem preso esse nosso telhado lembram que lá no início do vídeo eu falei que nós íamos substituir esses dois tubos de 50 e colocar um tubo grosso, pois é, exatamente isso é o que nós estamos fazendo nesse momento e para fazer a impermeabilização da nossa calha, nós vamos fazer uma mistura que nós temos costume de fazer aqui e dá super certo, vamos usar um pouco de água em um balde vamos colocar aqui duas medidas de um litro de argamassa AC3 vamos colocar aqui também um copo de 200 ml de cola branca e também um litro de cimento nós vamos fazer essa mistura que nós temos costume de fazer, mas isso não quer dizer que você não possa usar aí um impermeabilizante da sua confiança após a mistura aplicamos a nata de fora a fora em toda a calha preenchendo assim todos os espaços, não deixando nenhum local sem passar e isso para impermeabilizar a nossa calha antes mesmo de fazer o reboco tudo impermeabilizado aqui de fora a fora e com essa nata ainda fresca nós vamos aplicar aqui o reboco não vamos mestrar, vamos apenas colocar uma régua aqui em cima para distorcer o reboco e apenas isso vamos passar o traço da massa que nós estamos fazendo olha só, nós colocamos duas latas de 18 litros de areia branca fina peneirada e colocamos meia lata de 18 litros de cimento e colocamos um baldinho desse aqui de 3.600 de cal hidratada para reboco enfim, a massa ficou nessa consistência que vocês estão vendo aqui e na massa não colocamos cola ok, agora vamos para a aplicação e o processo do reboco é o mesmo de você rebocar uma parede chapa, se amassa, aguarda uns 40 minutos por aí e depois só vir com a régua e a desempenadeira dando assim o acabamento desejado o que nós fizemos aqui para fazer o caimento para colocar essa mestra aqui, nós colocamos com 23 centímetros tirando da parte de cima da parede até em cima da mestra essa parede daqui até lá, essa calha, ela mede 5 metros de comprimento ou seja, nós colocamos aqui um caimento de 1% que não precisa mais do que isso 1% de queda do outro lado aqui, nós colocamos 23 centímetros lá como nós colocamos 1 centímetro de 1% de caimento automaticamente aqui ficaria com 18 centímetros nós melhoramos um pouco mais, colocamos 17 centímetros então daqui até essa mestra tem 17 centímetros já que essa parede está nivelada junto com aquela de lá também e lá nós colocamos 23, ok? aí colocamos essas duas linhas aqui ó do lado e do outro em cima das mestras no tamanho da régua, já colocamos uma mestra aqui ó colocamos uma mestra aqui usando as duas linhas e agora vamos colocar outra também usando o tamanho da régua aqui assim que colocamos as mestras antes de colocar a massa do contrapista também fizemos a impermeabilização essa massa aqui, ela está no traço de 3 medidas de areia e uma medida de cimento nós não colocamos cal nela vocês podem ver que eu fiz ela um pouco mais úmida parecida com a massa do reboco para ela aderir bem nessa nata que nós aplicamos aqui no fundo e assim nós descobrimos esse contrapiso aqui dentro da nossa calha finalizando assim parte desse trabalho aqui ó de fora a fora ficou com um caimento muito bom vamos lá naquela parte lá também pra vocês verem como que ficou de lá pra cá aqui o tubo onde vai drenar a água um tubo de 100 e aqui a calha toda completinha agora vamos fazer a impermeabilização daquele mesmo processo que vocês já viram nós fazer só que dessa vez nós vamos dar três de mão com aquela mistura e aí sim vai ficar um serviço completo fizemos aquela mesma mistura que mostrei no início do vídeo usando cola branca argamassa ac3 e cimento e finalizamos o trabalho impermeabilizando a nossa calha então pessoal isso foi o nosso vídeo de hoje mostrando aqui todo o acabamento e impermeabilização de uma calha de alvenaria como eu falei no início do vídeo isso atendendo a pedidos de inscritos aqui do nosso canal desde já eu espero que você que assistiu esse vídeo tenha gostado se gostou deixe seu joinha aí se for novo por aqui se inscreva no canal ativa o sininho para receber as notificações e vídeos novos sempre que nós postarmos aqui até o próximo vídeo pessoal um abraço a todos e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal